Novena de Natal Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial para todos os dias da nossa Santa Novena. Ó Maria, Virgem Grávida, Mulher de Deus, Virgem do Sim Fecundo, Tu que fecundastes ao Verbo de Deus e o levastes em Teu seio durante nove meses, sentindo-o palpitar e crescer dentro de Ti, experimentando a Sua presença e sendo transformadora por Ele. Nestes dias que antecedem o nascimento do Teu Filho, nós queremos acompanhar-Te, queremos estar contigo para aprender de Ti a levar Deus no coração e deixar-nos transformar pela Sua presença. Ó Maria, Virgem e Grávida, nós Te pedimos que ao acompanhar-Te, seja Tu quem interceda por cada um de nós, para que possamos celebrar o Natal cheios da presença do Teu Filho em nossa vida. Maria, Virgem e Mãe, Mulher da Espera Confiada, pede por nós, para que neste Natal todos possamos ficar mais perto do Teu Filho e assim sermos capazes de recomeçar, de perdoar e de sermos perdoados, de voltar a amar e de sermos curados interiormente para celebrar e viver a vida de Deus em nós. Ó Maria, Virgem e Mãe do Silêncio Eloquente, ajudai-nos a celebrar este Natal, tendo Teu Filho como centro de nossa vida. Maria, pede por nós agora e sempre. Amém. Nono e Último Dia da Nossa Novena A Virgem dará a luz ao Filho de Deus e lhe porá o nome de Jesus. Hoje é um dia de ação de graças, porque celebramos nesta noite o maior mistério da nossa fé, que é o fato de o Filho Unigênito de Deus, Todo-Poderoso e Eterno, ter assumido a nossa natureza humana e ser feito um de nós. Hoje celebramos o centro da história, Deus em meio a nós, dando-nos a alegria e a paz com a sua presença e seu amor. Nesta noite santa, quando os anjos cantam a fidelidade do Senhor que nasceu em Belém, que esse canto que ecoa na história encha de alegria e de paz o nosso coração, o coração de cada um de nós que estamos aqui reunidos, e que em nossa família nesta noite sinta a presença de Deus em meio de nós. Amém. Oração final Senhor Jesus, ao iniciar este caminho para o Teu Natal, pedimos que nos ajude, para que ao celebrar o Teu nascimento, cada um de nós possa se aproximar mais de Ti. Que nós renovemos em Tua Palavra e que sejamos sinceros e autênticos com nós mesmos. Que o Senhor nos dê a graça de deixarmos tudo aquilo que nos separa de Ti. Que tenhamos o valor de reconhecer aquilo que está mal e saibamos dar passo para nos convertermos, para que Tu nos transformes com a Tua graça e Teu poder. Ó Senhor, derrame em cada um de nós a Tua graça, o Teu amor, para que saibamos corresponder ao Teu amor e cheguemos até Ti com um coração sincero. Senhor, ajudai-nos a voltar para Ti. Ajudai-nos sempre a viver aquilo que é essencial, aquilo que nos dá a verdadeira felicidade. Senhor, faz com que possamos viver um Natal cheio da Tua presença e cheio do Teu amor. Menino Jesus, estamos esperando por Ti. Estamos nos preparando para o Teu Natal. Estamos querendo que este seja também o nosso. Neste sentido, a liturgia nos apresenta a parábola dos dois filhos, mostrando-nos qual deve ser a nossa atitude, a nossa relação contigo. Indica-nos que não é questão de dizer sim, mas não fazer nada depois. Tu nos mostrastes que a fé não é questão de saber coisas, mas de viver e de fazer o que Tu nos pede. Ó menino Jesus, que nestes dias antes do Natal, ajudai-nos para que sejamos sinceros com nós mesmos, que saibamos ver e conversar como casais em família, aquilo que não está bem, o que está nos dividindo, o que vai desgastando o amor, aquilo que nos leva à rotina. Menino Jesus, concedem-nos a graça de saber deixar o que não faz a gente feliz e o que faz mal aos demais. Ajudai-nos que em Teu Natal nós renovemos e saibamos recomeçar, que tenhamos o valor de viver o que Tu nos pede, que vivamos a nossa vida, uma nova vida, que Tu nos trazes. E assim possamos celebrar um Natal diferente, cheio de amor e paz, de ternura, de gozo como foi o Teu, que assim seja. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajude o nosso canal a evangelizar. Compartilhe esta novena de Natal com as pessoas que você gosta e com as pessoas das suas redes sociais. mas conhecem as suas redes sociais. Música Música